Secretário de Estado de Esporto no Promoção Alta Competição, Osório Florindo, promete selores de esporto do nível suco na aldeia. Promessa, Osório Rató, já foi em participar do evento final de Tassassananacap, Nebehalau, Campo Indur, Zinazio Dili, sexta-feira, semana. Atual secretário de Estado, Nenê, Russo, Mousfonsai, Sira, Atu, Prepara, An, Rodi, Envolve, não compete qualquer atividade de esporto. Ita de Nassau começa lá na hora, e liga começa lá na outono, fôleibol, basquetebol, futebol lá na outono, jovem Sira, cuidado antes, cuidado em minha saúde, calam descansar cedo, loram em meu treino, para em meu competir, ou escola selo, ou nem maluco ser selo. Se vai ir, Ita de Bacala, Barreira, Turra, Estrada, Ita, Lava, Passear, Fale, An, Sam, Ita, Bel, Halu, Compete, para Ita de Malucira. Simplesmente, disciplina para Ita de Nian, nilu atleta, disciplina Ita de Nian, a fiar que ták, emma Ita de Nia, sei sucesso, ia ser nia, seris Fatim. E Fatimhanesan, presidente Liga Nasional Basketball, Rui Castro, garante katak. Eventu Sanana Cup, sei buras na Fatimhefuturu. E Fatimhanesan, presidente Liga Nasional Basketball, Rui Castro, garante katak. E Fatimhanesan, presidente Liga Nasional Basketball, Rui Castro, garante katak.